Música Quem falou que mulher não sabe o que quer? Vou te mostrar o mambo pra ver como é que é Não briga com essa dama senão se dá mal Estou tão farta desta relação enfermar Hoje é dia D Hoje é dia, dia, dia P такое! Está na hora de me tratar como rainha Sou mulher com M grande e não sou galinha Mas você é um galo com uma capoeira Deixa-me só, eu quero um anel verdadeira Hoje é dia de, 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 dia de